Olá, combatentes! Sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserna. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um inscrito, nosso muito obrigado! Olá, amigos! Neste vídeo, vou tentar esclarecer algumas dúvidas que surgiram depois da notícia sobre o interesse do Brasil no sistema de defesa antiaéreo indiana, o Akash-NG. Muitas pessoas estão dizendo, nós já não temos o Astro 2 da Avibras, por que comprar de outro? Notei que muitas pessoas confundem um sistema de artilharia de saturação, como é o caso do Astros 2 Artillery Saturation Rocket System, com os sistemas de defesa antiaéreo. Por essa razão, fiz esse vídeo explicando as diferenças entre ambos. Se você já sabe, fique à vontade para sair do vídeo. Se não sabe e quiser aprender, será um prazer ter a sua companhia. Se você já sabe, mas quer assistir mesmo assim, saiba que serei grato, pois todas as vezes que vocês assistem os vídeos até o final, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e sugere para mais pessoas. Vamos ao que interessa. Diferenças entre o sistema de artilharia Astros 2 e um sistema de defesa antiaérea. As principais funções de um sistema de artilharia, como é o caso do Astro 2, são atacar alvos terrestres, como concentrações de tropas, veículos blindados e infraestrutura inimiga. Ele também é usado para fazer saturação de uma área. O que é isso? Com um sistema como o Astro 2, é possível fazer inúmeros disparos em poucos segundos em um mesmo alvo, ou alvos muito próximos. Isso faz com que as defesas fiquem sobrecarregadas. Não conseguindo se defender de tantos disparos, isso acaba por provocar grandes estragos em infraestruturas terrestres, aglomerados de tropas em solo, etc. Antes de continuarmos, aproveite esse momento e curta nosso vídeo se você estiver gostando. Se não é inscrito, inscreva-se também. Bora continuar nossa análise. Um sistema de artilharia como o Astro 2 tem uma importância enorme na guerra moderna, principalmente com os avanços que obtiveram nos últimos anos, com uma margem de acerto de alvos muito alta. No entanto, esse sistema não tem capacidades de engajamento aéreo. Capacidades essa, que os sistemas de defesas antiaéreas são capazes, pois elas foram projetadas para interceptar e destruir aeronaves inimigas, como aviões de combate, helicópteros, drones e mísseis, etc. Esses sistemas antiaéreos são capazes de perseguir uma aeronave ou drone seguindo o calor que a aeronave ou míssil emite, ou mesmo pelas ondas eletromagnéticas, etc. Elas podem atingir alvos aéreos a altitudes e distâncias variáveis, desde baixa altitude até alvos de alta altitude e longo alcance. Um sistema de defesa antiaérea pode incluir diversos componentes, como radares para detectar e rastrear aeronaves inimigas, lançadores de mísseis ou canhões antiaéreos, e centros de controle de fogo para coordenar os ataques. Exemplos de sistemas de defesa antiaérea. S-300 da Rússia, Patriot dos Estados Unidos, David Sling de May Israel e Sampd da Ufransa e Itália, etc. Já o sistema de artilharia não tem essa capacidade e não é seu objetivo. Ambos os sistemas podem ser móveis e capazes de se deslocar rapidamente para diferentes posições no campo de batalha. Os sistemas modernos de artilharia e defesa antiaérea são altamente precisos, utilizando sistemas de navegação e direcionamento avançados. Tanto os sistemas de artilharia quanto os de defesa antiaérea podem enfrentar contramedidas inimigas, como chafes e flares, projetadas para enganar seus radares e sensores. Então, em suma, sistemas de artilharias como o Astros 2 são utilizados para ataques, enquanto sistemas de defesa antiaérea, como o próprio nome diz, é utilizada para se defender de um ataque. Espero ter ajudado aos amigos aqui do canal que tinham essa dúvida. Se alguns de vocês ainda continuam com dúvida, deixa aí nos comentários. Vou tentar responder a todos. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Se você tiver alguma pergunta ou quiser discutir algo que mencionamos no vídeo, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo. Estamos sempre ansiosos para ouvir o que você tem a dizer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho